Música Alô? 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 Má Alô? Ogo, t'u necce chou? Ogo, kotha kono kajaj shundhan peche? Nanila, kotha kono kajaj shundhan kutte palaam na? Ta hole? Jano, jano nila, gori vei prithi vite eek aajab ji. Ogo? Aamra hei prithi vite eek sraashtar uvishabhoye jano sechi. Taito aamra shabai naakhi aachi. Aami eek mootu chalir vevasth aamii kutte palaam na nila. Aamii kutte palaam na nila. Aamii kutte palaam na. Aamra shabatthe haai maa ni kutte kujadhi teta. Aami, aami. Aamii othet haraga na sakhe. O que você fala? Eu falo tudo, Nila. Eu, eu falo tudo bem, Eu falo tudo em meu o meu pai, Eu falo tudo em mim, Eu falo tudo que é que eu falo. Eu falo tudo que eu falo, Nila. Eu falo tudo que eu falo. Bojo, Bojo! Estes dias que você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Você sabe, Nila! Eu estou muito bem, porque você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. O que é meu pai? O que é meu pai? O que é meu pai? O que é isso? Amém. Você não pode comer, irmã. Você não pode comer, irmã. Não pode ser assim, irmã. Não pode comer, irmã. Vamos, irmã. Vamos, irmã. Você não pode comer, irmã. O que é o que é o que é? Obrigado, senhor. A CIDADE NOVA 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 Música 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não, não. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Amém. 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 cas Vera Szę. Amém. Achei... Música 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 Você sabe que é isso aí, tá? Ah, me choi, tibola! Eu te laço, tibola! Muares! 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 Pita! Viva-Hilpur, Dole el jana de barba aXaEchilo BeiDiEchE! Eina ama... AXe! Iba! AXo wha wha! AXo A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os meus filhos acabam a curtir. Você conseguiu a escutão. Cáculo está muito bom. Como a bolha, você não vai ter nenhum boro. Você não vai ter essa mão. Então, nós também falamos. Você não vai ter muito. Você não vai terzus perguntar. Quem é? – Bom dia, minha mãe. – Eu sou do meu pai, meu pai, meu pai. – Eu sou do meu pai, meu pai, que eu não sei se o meu pai. – Eu sou do meu pai. – Bom dia, meu pai. – Mestre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? ''Ve que se está aqui, Xamira, nós vamos ter mais um destino 365 '' ''Ve que você se mostra qualquer coisa '' ''Ve que você quer irá, pode ser muito obrigado a Kabatria '' ''Ve que você se ama a boca, pode ser honestos, não faz parte de fora '' ''Ve que você está fazendo um jeito '' ''Ve que você está em casa, que você está nos alcançando '' '' ''Ve que você está em casa'' ''Ve que você está em casa, advento '' ''Ve que você está em casa '' Mesmo que você gostou. Olha isso! Olha isso! Meu filho, nossa! Não, não. Não, não, não. Vamos ver com a nossa vida. Vamos ver com você. Vamos. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu não estou com um filho... Você está com um filho... Ah, eu tenho a minha ajuda. Eu tenho a minha filha, eu tenho a minha filha. Não. Eu tenho a minha filha. Eu não tenho a minha filha. Eu estou tentando um por Rabilitador. Eu não tenho a minha filha. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. Tava. 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 Seguinte! Seguinte! Mohanaj! Sonti, eu já quis falar tudo. Nós precisamos falar aqui em nós. Mohanaj. Quando você irá, nós vamos falar aqui em nós. Eu vou falar aqui em mim. ... ... ... ... Amém. A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que? 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 O? O que? O? O? O que? O que? O? 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 O?